E mais uma rodada de previsões do modelo GFS será apresentada nesse vídeo. Os dados de entrada do modelo são de 25 de abril de 2023. A validade da previsão é para o intervalo entre 25 de abril e 1º de maio. Os acumulados de chuva previstos são expressos em milímetros aqui ao lado. Nessa previsão, a chuva volta para a região sul do Brasil. E os acumulados poderão variar entre 15 e 45 milímetros. Centro e sul do Mato Grosso do Sul também. Os acumulados poderão variar entre 15 e 35 milímetros entre os dias 25 de abril e 1º de maio. Grande parte de São Paulo, estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso com baixa expectativa de chuva entre os dias 25 de abril e 1º de maio. Assim como também o centro e sul do estado de Tocantins. A região que deverá registrar mais chuva será, sem dúvidas, mais uma vez, a região norte. Com destaque para o setor norte da região. No noroeste do Pará, os acumulados poderão chegar a 115 milímetros de chuva entre os dias 25 e 1º de maio. Para o interior do nordeste, a chuva volta também. De forma bem irregular. Tendo em vista que o Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, está mais frio do que o Atlântico Norte. E a oscilação Má de Júlia, que colaborou para muita chuva na região entre os dias 12 e 27 de março, ao longo do mês de abril e também no mês de maio, ela estará neutra. Com isso, a chuva que deve ser observada nos próximos dias, em boa parte do semiárido nordestino, principalmente no semiárido do setor norte do nordeste, será uma chuva muito irregular. Para o centro e norte do Ceará, os acumulados poderão variar entre 25 e 55 milímetros. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, os acumulados poderão variar entre 25 e 45 milímetros. Para o centro-norte do Maranhão, que será a área com mais chuva prevista, os acumulados poderão chegar a 85 milímetros de chuva entre os dias 25 de abril e 1 de maio. E mais uma vez, para o sul da Bahia, deverá registrar chuva. Em acumulados que deverão variar entre 15 e 45 milímetros. Entre os dias 25 e 1 de maio. Se você gostou, dá um like, compartilha e comente que será importante para garantir o crescimento do canal. Apoie e se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Apoie e se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César.